Hoje é rápido. Toda hora eu acho que isso é uma pessoa, com a minha visão periférica. Eu acho que ela tem uma pessoa ali mesmo. Então, finalmente, acabar as horas. Então, teorema em ZF são equivalentes às seguintes acessões. Aqui se chama da escolha. Aqui eu vou colocar como sendo para todo A, diferente de vazio. Tal que o vazio não pertence a A. Existe F de A na união. Tal que F de A pertence a A, para todo A pertencente a A cursiva. Ainda bem que, né, desculpa se alguém tem dificuldade com leitura de símbolos parecidos, mas a vida é curta. Dois, o lema de Zorn. Se P, diferente de vazio, é ordem parcial. Tal que toda a cadeia tem limitante superior. Limitante superior. Então, P tem maximal. Então, fazendo isso, a aula acabou. Pelo menos a parte teórica da aula, a gente vai tirar o resto que eu discutir exercícios, coisas do tipo. Mas aí a gravação acabou. A gravação vai ser só isso. Meio que a gente já sabe como fazer, porque eu já dei as dicas na aula passada. O dois implica um, eu vou deixar a maior parte para vocês completarem os detalhes. Mas aqui eu vou colocar a dica do exercício. Então, considere P como sendo o conjunto das G's Deixa eu só ver como que eu escrevi para mim. Para ser mais econômico. Eu não quero escrever muita abobrinha. Ah, eu fui bem econômico. O conjunto das G's contidas Em A, cartesiano, união de A Tal que G é função Domínio de G é diferente de vazio E G de A E G de A pertence A Para todo A que pertence Olha, tem um erro Parem as prensas Eu acho que ainda não foi para a prensa Então dá para No PDF está assim Mas não faz sentido Tinha que ser O domínio da G Então, o que que esse P está fazendo? Esse P É aquilo que eu tinha falado Que até na aula passada O João me disse Ah, Rambanek A gente está pego A gente Assumindo dois A gente quer mostrar Que tem Uma função Com domínio no A Todo Indo na união do A Que o F de A Pertence a A Para todo A Não sei que existe Mas eu pego as que são assim Parcialmente Então Elas São funções Definidas Um subconjunto Desse A Cursivo Caindo na união do A Tem que ser função Não trivial Domínio de jeito De jeito nenhum De vazio E elas fazem O que a gente gostaria No seu domínio E é isso aqui Ah Parcialmente Ordenado Pela inclusão Então É uma ordem parcial Beleza É não vazia Porque Como você está Você está aqui Com um A Diferente do vazio E o elemento Que pertence A esse A Cursivo Não é o vazio Certamente Existe Um A Que pertence A esse A Cursivo Tal que Existe um X Que pertence A esse A Então Se você pegar G A função Que sai De A Vai na União De A E manda Minto Opa Opa Oi Tudo bom Se você pegar A função Que sai Isso aqui Você pega O conjunto Que só tem Esse A Grandão Isso aqui É um subconjunto Do A Cursivo E aí Essa função Está escolhendo Nuas Nesse A O X Isso é uma coisa Que mora nesse P Então É não vazio Tá Aquilo Você consegue Escolher um Agora Se você pegar Uma cadeia Aqui dentro Uma cadeia Vai ser uma família De funções Onde quaisquer duas São comparáveis Vem inclusão Se você une Isso Isso vai ser Uma função E ela vai Satisfazer Esse critério Aqui Portanto Essa ordem Parcial Não vazia Ela é tal Que toda cadeia Tem limitante superior Então se a gente Estava assumindo Dois Esse P Tem um elemento Maximal Esse P Esse elemento Maximal Ele precisa Ter como domínio Exatamente O A todo Porque se não Tivesse Você conseguiria Estender Repetindo Essencialmente Esse tipo De argumento Você conseguiria Uma coisa Maior Que o maximal Não pode Então O maximal Vai ser Um cara Que satisfaz Isso E o domínio É o A Portanto Você conseguiu Essa função Eu só não vou Escrever os detalhes Mas é isso Que zorn Implica Isso Realmente É um exercício A graça Tá no Outro Então Um implica Dois Como de costume A gente vai Começar Fazendo aquele Truque Fixe Um E Que não Pertence Aqui eu quero Que ele não Pertença A União Do A É isso Né Ah não Eu tô Exatamente Eu tô falando Merda Eu me perdi Eu dei um branco Aqui Então A gente Quer mostrar Que vale É o problema Desonho Então tem que Começar Como Tem que Trabalhar Com isso Aqui Então Seja A O conjunto Das partes Da Ordem Sem o vazio Então Esse A Agora é uma família Que tá nas hipóteses Disso aqui Eu tô pegando Todos os ricos Conjuntos Não vazios Da ordem E Deixa eu ver Se o azul tá melhor E fixe Um Y Lá da Y E Eu prefiro E Porque é valor de erro Um E Que não pertence Só a ordem parcial Agora a gente vai Pra ideia Do que que é De como a gente Queria provar O Le Mansor Né É uma A ordem parcial É como se fosse Uma arvorezinha E aí a gente A ideia é proceder Mais ou menos assim Eu escolho um cara Na minha ordem parcial Se porventura Ele já é maximal Acabou Ótimo Se não Se ele não é maximal Porque tem alguém Estritamente acima dele Digamos que esteja Aqui Esse cara é maximal Se sim Ótimo Se não Tem alguém Estritamente acima dele Esse cara é maximal Depois de fazer isso Inumeráveis vezes Você ficou Agora com uma coisa Que você Não tem como Você pegar Um desses caras Pra ver se ele é Maximal ou não Porque Não tem graça Porque você fez Inumeráveis vezes Então você tem que olhar Pra todas Essas primeiras Inumeráveis Que você fez Mas quando você Olha todos esses Isso é uma cadeia Agora essa cadeia Tem um elemento Tem um limitante superior Agora esse limitante superior Pode estar aqui E agora Esse limitante superior É quem eu Eu me pergunto Esse limitante superior É maximal Se sim Acabou Se não Agora isso aqui É uma cadeia E aí eu continuo Nota que esse passo De Você No fundo Ah Toda cadeia Tem um limitante superior Quando você Tá falando de toda Aí quando você Volta lá pra coisa De recursão Transfinita Você tinha sempre Aquele passo Você tem que fazer As coisas Pra sucessores Pro menor Ou indução Mas você sempre Tinha que tomar cuidado Com o passo Limite Tinha essa terceira Cláusula Esse toda a cadeia Tá botando pra debaixo Do tapete Esse tipo de coisa Ele lida com esse tipo De afirmação Mas no caso Aqui então O que secretamente A gente tá fazendo É o seguinte No fundo Esses caras Aqui Essas coisas Que eu fui marcando Eles são imagens De funções crescentes Estritamente crescentes E o domínio É um ordinal Porque 0, 1, 2 Eu tô conseguindo Indexar Uma cadeia Ordinalmente Então Para Note que Se X De Alfa em P É uma função Estritamente crescente Sacanagem de chamar de x Mas Tá Vou chamar de outra coisa G G G de alfa em P É uma função Estritamente crescente Onde alfa é ordinal Então A imagem De G É uma cadeia Porque Se ela ser Estritamente crescente Eu tô dizendo Que beta menor Que alfa Beta menor Que gama Aqui em alfa Implica G de beta Menor Que G de gama Só que Como Se eu pego Qualquer cara Na imagem Ele tem que ser Ele tem que ser Imagem De g De algum beta E como quaisquer Dois caras aqui São comparáveis Se é que quaisquer Dois caras Na imagem São comparáveis Portanto É uma cadeia Tudo bem? Logo Por hipótese Existe Limitante Superior Agora A coisa Que a gente Quer fazer Como a gente Quer chegar Num No Maximal A gente Não Não Imagina que a gente Tava fazendo Esse processo Assim aqui De ir escalando Essa Essa cadeia Que a gente Tava montando E aí A gente Chega Nesse Cara A gente Tava com Essa A cadeia Que a gente Pegou Ela tem Um último Elemento Quando a Cadeia Tem um último Elemento Esse último Elemento Ele é Naturalmente O limitante Superior Ele é Um limitante Superior Mas O que interessa Como a gente Quer chegar No maximal Não interessa Pra gente Se eu tô Com um Limitante Superior Na própria Cadeia O que interessa É se tem Algum Limitante Superior Fora Se tem Algum Cara Aqui Fora Que limita Porque Se não Tiver Beleza Esse Limitante Superior É O maximal Que eu Queria Então Com base Nisso Tudo A gente Vai Fazer A gente Vai definir As coisas Que interessam Pra gente Então Pra G Dessa Forma A gente Vai definir L de G Como sendo O conjunto Dos pezinhos Que pertencem A pesão Tal Que P Limitante Superior Da imagem De G E isso No caso Como a G É dessa Forma A gente Tem L de G Diferente De Vazil Tem um Limitante Superior Porque A Imagem Do G Em particular É uma Cadeia Tá Tá Tudo de Boa Até Aqui Beleza Tá Agora A gente Vai Estender Essa L Fazendo Isso Aqui Defina L De V Em V Fazendo O seguinte Eu vou Pegar X E mandar Em L De X Dessa Forma Se X É Função Condomínio Ordinal Estritamente Crescente E Eu já Vou pedir Logo Que Só isso Estritamente Estritamente Crescente Então É Esse Fazer Assim Pra Não Parecer Tão Roubado Usar A mesma Anotação Ou Bota Tio Aqui X X Que Sabe E Eu Vou Mandar X Em Y Caso Contrário Estou Fazendo Uma Função De Classe E E É Igual Y Então Eu Atribuo O valor De Erro Se o X Que eu Peguei Não É Uma Função Estritamente Crescente De Domínio No Ordinal Indo Na Minha Ordem Partial Extremamente Crescente Em P Essencialmente Eu quero Que o X Seja Uma Função Assim Se não For Eu Digo Que Dá O Valor De Erro Beleza Até Aqui Tudo Bem É Que eu Ainda Não Fixei A Função Escolha Mas Seja F De A Na União De A Uma Função Escolha E E aí Agora O negócio É que Eu vou Definir Uma Outra Função De Classe Para Depois Definir A Função Recursiva Porque Justamente O que Acontece É Que O que Essa Função De Classe Está Fazendo Ela está Pegando Ela está Pegando Caminhos Estritamente Crescentes Que eu faço Aqui E Para cada Caminho Ela está Me dizendo Todo mundo Que é Limitante Superior Então Por exemplo Para esse Caminho Aqui A imagem Quem seriam Os caras Que estariam Se isso Aqui é o X Esse negócio Aqui todo É o X O L Tio De X Seria Isso Aqui Todo mundo Que está Aqui Só para Ficar um pouco Menos Sem graça Vamos Supor Que aqui Tinha outra Ramificação Então Isso aqui Também Todos os Caras Que estão Aqui Ele está Falando Todo mundo É candidato A ser Limitante Superior Todos Estão aptos A isso Agora O que a gente Vai fazer É usar A função Escolha Para Dependendo Se Esse negócio Que for vazio Dependendo De como Esse cara Que for Com respeito A imagem Da sequência Escolher Alguém Ou dar erro Vou fazer Isso aqui Defina Agora G De V Em V Fazendo X Igual A F De P Menos A imagem De X Se L De X É Diferente De E E P Menos A imagem De X É Diferente De vazio E X Vai Para E Caso Contrário Então Eu vou Fazer Um esqueminha Finito Igual Eu fiz Da Boa Ordenação Para Depois A gente Ver O que Esse negócio Está Fazendo Mas O que Está Acontecendo É Eu pego Um X No Universo Se Esse X É tal Que Aqui Tinha Dado E Vai Continuar Dando E Não Quero Saber Agora Se Não Deu E Se Não Deu Erro Vamos Colocar Assim Então Eu Olho Para O que Que Acontece Quando Eu olho A Ordem Parcial Menos A Imagem Porque Se Não Deu E Porque É Uma Função Estritamente Crescente Caindo Na Ordem Parcial Então Faz Sentido Perguntar A Imagem Eu Olho Para P Menos A Imagem Se For Não A Aliás Muito Isso P Menos O L Tilde X Eu olho Para o conjunto Para o complementar Do Que droga A coisa Está toda Escrito E eu não Sei ler Se eu Lesse Era tão Fácil Eu Não Leio O que Eu Escrevia E Eu Erro Eu Olho Para O Complemento Para a Diferença Entre os Limitantes Superiores E a Imagem Se Tiver Algum Limitante Superior Que Não Está Na Imagem Eu Peço Que a Minha Função Escolha Escolha Alguém Desses Caras Então Ela vai Escolher Um Cara Que Limita Superiormente A Imagem Mas Alguém Que Não Está Na Imagem Então Eu Estendi A Minha Cadeia É Isso Que Ela Fez Hã? Por Hipótese Por Hipótese É só Ordem Parcial Letal Que Toda Cadeia Tem Limitante Superior Mas O que 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 Tem O Limitante Superior Não Precisa Pertencer A Cadeia Ele Pertence A Ordem Parcial Então Tipo Aqui O que A gente Está Usando É o Fato De Que Como A G Ela É Estritamente Crescente Caindo Em P A Imagem É Uma cadeia Portanto A Imagem Tem Limitante Superior Por Hipótese Melhorou? Agora O que A gente Não Sabe É Se Necessariamente Esse Limitante Superior Está Fora Da Imagem Ou Está Dentro Oi? Belezinha Show Tá Então Recapitulando A minha G Pega Essencialmente Uma função Estritamente Crescente Que é a única Coisa Que ela Quer se Interessar Estritamente Crescente Que é Na ordem Parcial Com Domínio Original E aí Ela vai Fazer O Se Se Tiver Algum Limitante Superior Que Não Está Na imagem A minha Função Escolha Vai Saber Escolher Alguém Se Não Tem Um Cara Assim Então Ela Vai Dar Erro Tudo Bem Agora Considere F Dos Ordinais Em V Tal Que F De Alfa É Igual A G Aplicada Em F De Beta Para Beta Menor Que Alfa Recursão A A Única Função De Classe G Recursiva Está Usando Esse Aqui Agora A 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 Primeiro Que É Tipo Vai Ter Um Primeiro Momento Vai Ter Um Primeiro Ordinal Onde Isso Tem Que Dar Erro Tem Que Existe Esse Momento Então Afirmação Existe Alfa Ordinal Tal Que O F De Alfa Dá Erro Se Não Olha O Que Acontece A 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 Se Alfa For Menor Que Beta Então Como Você Tá Falando Que Nem F De Alfa Nem F De Beta São E Estão Dando Erro E Como A Coisa Está Definida Assim É Porque Eu Vou Cair Nesse Caso Então A Gente Tem F De Beta É G Dos F F De Gama Com Gama Menor Do Que Beta Só Que Como Isso Aqui É Diferente De E É Porque Isso Aqui É Estritamente Crescente Então Isso Aqui Você Já Está Aqui É Uma Função Que Sai Do Beta Está Está Indo Em P Estritamente Crescente E Para Não Ter Dado E É Porque Isso Aqui É Diferente De Vazio E E L De F Gama Menor Que Beta Menos A Imagem Porque Que merda Escrever Isso Isso Tudo Escrever É Fão Restrito A Beta Tudo Bem Para Não Ter Que Então Isso Aqui Isso Aqui É O Fão Restrito A Beta Sai De Beta Vai Para Cá Então Porque Eu estou Falando Que Isso Aqui É Diferente De Vazio E Justamente A G Dessa Coisa Pela Definição Da G É A F Disso É A F Dessa Coisa F Do Fão Restrita Beta Menos A Imagem Do Fão Restrito Zabeta O que Significa Que Isto Aqui Como É Uma Função Escolha O F É Uma Função Escolha Isso Pertence É Isso Aqui Tudo Bem Mas Se Isso Pertence A Isso É Isso Que É Isso Que É Isso Que Pertence A Isso Então Essa Coisa É Um Limitante Superior Da Imagem Que Não Pertence A Imagem Mas Quando Você Pega O F Do Alpha Isso Pertence A Imagem Do F Restrito A Beta Pois Alpha Menor Que Beta Logo Se É Um Limitante Superior Que Esse Cara Uma Das Filos Que Tá Lá Imagem E Esse Limitante Superior Não É Uma Dessas Coisas Então Ele Tem Que Ser Estritamente Maior Tudo Bem Qual O Problema Disso Eu Tô Mostrando Que Essa Que Essa Função De Classe F É Injetora Dados Ordinais Distintos As Imagens São Distintas Só Que Ela Tá Saindo De Uma Classe Própria E Pelo Modo Como A Gente Tá Construindo Isso Aqui Tá Contido Se Isso Aqui Nunca Acontece Então A Imagem Dessa Função De Classe Tá Toda Dentro Do P Que É Um Conjunto Logo F De Ordem P Seria Injetora Absurdo Portanto Existe Esse Alfa Tudo Bem Pego Menor Seja Gama Ou Menor Tal Que É F De Gama Igual E Agora Repetindo O Argumento De Cima Repetindo O Argumento Se Você Tiver Alfa Menor Que Beta Menor Que Gama Então É Fão De Alfa Menor Que É Fão De Beta Em Outras Palavras O O O O O O O O Quando Você Olha Isso Aqui É Cadeia Porque Se Eu Pego Com Esquerda Dois Caras Aqui Pego Um F1 Alfa E Um F1 Beta Em Particular Ou Alfa Menor Que Beta Ou Beta Menor Que Alfa Mas Se Você Repete Esse Mesmo Argumento Você Vai Chegar Que O Corre Uma Desigualdade Então Uma Cadeia Mas A gente Está Em uma Ordem Parcial Onde Toda Cadeia Tem Limitante Superior Logo Existe Um P Que P Que Que Limita Isso Isso Aqui Superior Superior Mente Ocorre Que Está O P Max Simão Então Então, o que significa dizer que ele é limitante superior? Eu estou dizendo que para todo alfa menor que gama, o F de alfa é menor ou igual que P. Se o P não fosse maximal, se existe um P maior que P, então, por transitividade, P' também limita superiormente todos os F alfas, alfa menor que gama. Só que por ser estrito, a gente teria aqui L de F1 restrito a gama, menos a imagem de F1 restrito a gama, seria diferente de vazio. Porque eu teria um limitante superior que não está na imagem. Mas se isso aqui acontece, isso acarretaria que o F1 de gama é diferente do E. Porque nessas condições, eu poderia aplicar a função escolha para escolher outro. Portanto, não pode ter um cara que é maior que esse, ou seja, ele é maximal. Exercício for fun. Esse gama é necessariamente um ordinal sucessor. Ele é um ordinal do tipo alguma coisa mais alguém. Porque esse cara, justamente esse maximal, como ele, como, como, ele tem, você tem que ter alcançado ele. Ele tem que ter aparelido. No fundo, quando eu estou dizendo aqui, no fundo, isso aqui não pode acontecer. Então, porque esse limitante superior já apareceu aqui. mas ele tem que ter sido o último. Então, esse ordinal que você está pegando, esse gama, ele é o sucessor desse último estágio. Mas, deixa eu fazer um desenho, então, agora, para vocês verem o que aconteceu. não é tão horrível, mas essa é a demonstração do lema de Zorn, que é útil. Então, eu vou fazer exatamente o mesmo desenho aqui. e vou tentar fazer o mesmo desenho aqui. A, B, C, D, E, F, G, H, que merda, I, J, K, eu estava com um tempo, hein, quando eu fiz isso aqui. L, M, M, O, eu fiz o alfabeto inteiro nessa merda, tá? Que porra, tá? O preço, por ser didático, é grande. O, Q, P, Q, por favor, fala aqui, acabou. P, Q, R, S, a ratinha que está, R, S, T, U, V, V, botei, X, Y, Z. Aí, esse vem pra cá, esse vem pra cá, o K vai pro T, o L vai pro U, o M vai pro V e tá abaixo do W, o N tá abaixo do W, o O tá abaixo do X, P abaixo do Y, Q abaixo do Z. Pronto, isso aqui é uma ordem parcial, o nome dela é dor e sofrimento. Então, nessa ordem parcial, você tem esses caras como elementos minimais, esses caras como elementos maximais. Tudo bem, a gente já tava, ok, eu já vi que tem elementos maximais, tudo bem, não precisa aplicar azor, não precisa. Mas, assim, se você pegar todos... Eu não vou agora, a gente não vai agora montar uma função escolha de todos os subconjuntos não vazios disso aqui, porque 26 futorial menos 1, eu não vou fazer isso. Eu provavelmente morreria. Acho que a civilização humana acaba antes da gente listar tudo isso. Ah, não, não é 26 futorial, desculpa, é... 2 elevado a 26 menos 1. A quantidade de subconjuntos que... É, piorou. Piorou mesmo? Piorou. Fatorial é pior, né? Fatorial é pior. Fatorial é pior. Ah, sim. Fatorial é pior. Os dois são horríveis, mas, assim, de qualquer forma, ok, a civilização vai ter acabado nesse. De qualquer forma. No outro, acho que os novos universos surgidos depois do Big Crunch, Big Crunch, Big Bang, Big Crunch, Big Bang, aquelas... Tem um pessoal que teoriza isso, né? Mas... Já vai ter acabado qualquer coisa. Mas imagina que você tem uma função assim. Dá pra... É finito. Então você consegue pegar uma função que vai escolher um K em coisa assim, tudo bem? O que você tá pensando? Não, fatorial é pior. Fatorial é pior. Não, fatorial é pior. Então, imagina que você já tem essa função. A gente vai chamar de F igual. O E eu vou simbolizar com estrelinha, tá? Aí, o que que seria... Vamos lá. O F do vazio. Ou o F do zero, né? O F do zero tem que ser... É o G do vazio, porque nada veio antes. E o G do vazio, a gente vai e olha pra... O que que é o vazio? O vazio é uma função estritamente crescente de um ordinal nessa ordem parcial? Sim. Pra não ser, teria que não ser vazio. Mas aí agora, quando você olha o conjunto dos limitantes superiores da imagem, ou seja, todo mundo, e aí eu faço esse conjunto dos limitantes superiores menos a imagem, é não vazio? É. Então, isso aqui vai ser exatamente o que a F escolhe da própria ordem parcial. Quem ela escolheu da ordem parcial no vazio? É, esse aqui, esse é fim da função escolha. Agora, quem se... Agora, essa parte a gente pode fazer aqui. Quem que vocês querem... A gente não vai definir a função escolha completa. A gente vai definir só na hora. Quem que vocês querem que a F tenha escolhido? Por favor, não o maximal, porque senão vai ficar muito sem graça. O E, escolheu o E. Beleza. Então, ela escolheu o E. No próximo, quando a gente for fazer o F do 1, isso vai ser o G da função que só tinha uma entradinha, que era o zero, e ela escolheu o E. Então, vai ser o G da funçãozinha que só tinha escolhido o E. E aí, agora a gente olha quem é o conjunto dos... Qual é a imagem dessa função? É o E. Os limitantes superiores são... Olha que sem graça. São L e U. Então, esse cara vai fazer... Ele vai definir... Ele é definido como sendo a F dos limitantes superiores L e U L e E, porque o E também é um limitante superior. Sem o E. Então, vai escolher alguém nesse conjunto aqui. L e U. E aí, vocês decidem quem que escolhe. Se vocês quiserem que escolhe o L. O U acabou. Se porventura tivesse escolhido o L, ainda ia ter mais um passo. Só pra ficar um pouco mais legal, então, vamos dizer que em vez de escolher o E, escolheu o G. Tá? Em vez de ter escolhido o E, vamos dizer que escolheu o G. Porque aí de limitantes superiores, ó, tem um monte. Tem esse, tem esse, tem esse, tem esse, tem esse, tem esse. Aí a gente pode brincar um pouco mais, mas não muito, de qualquer forma. Vai ser o mesmo número de estágio, mas só pra gente ver que tem mais coisas sendo escolhidas. Se fosse nesse caso, se tivesse escolhido esse elemento, aqui, a gente ia aplicar a função escolha aplicada nessa porra toda. M, N, O, V, W, X, V, W, X. E aí agora vocês falam quem que é que escolhe. N, tudo bem. Então, quando você vai fazer agora a F do 2, isso é a G, das coisas que vieram antes, então você vai ter a F do 0, que era o G, a F do, a F do 1, que era o N. Agora, quando você olha o conjunto dos limitantes superiores da imagem, você só tem o W, W, N, mas como você quer tirar a imagem fora, sobra só o W, então isso aqui é a F do conjunto que só tem o W. isso aqui é o próprio Wzinho, e agora quando você fizer F1 de 3, isso vai ser a G dessa upla aqui, G, N, W, só que quando você faz os limitantes superiores disso, é só o W, quando você tira a imagem, é vazio, então quando é vazio, tem que dar erro, tem que dar estrelinha. No próximo passo, a função que eu tenho, a entradinha aqui, ela já não é uma função estritamente crescente, que está caindo toda dentro do P, porque tem esse negocinho aqui, então ela vai dar estrelinha. No próximo vai dar estrelinha, vai dar estrelinha, vai dar estrelinha, e aí o passo que a gente chegou, é o 3, em particular o 3 é sucessor, mas aqui tudo ia ser sucessor, não tem graça, não é? Então essencialmente o que aconteceu é isso, tá? Agora, só uma coisa para fechar, que às vezes isso não é muito observado, mas é importante, que é muito comum às vezes quando a gente está, quando a gente é criança, vai provar alguma coisa com o lema de Zor, seja seu uma cadeia, aí você escreve que a sua cadeia é assim, seja seu a sua cadeia, você pega uma cadeia numerável, você acha que vai dar certo, ah, mas é cadeia, tudo bem, infinito, pega uma subcadeia, não, você tem que pegar uma cadeia qualquer, por conta desse exemplo aqui, exemplo, exemplo barra observação, né? São quais que são? Seja P igual ao conjunto dos S contidos em R, S é inumerável, é ordem parcial, é, com a relação de inclusão, toda a cadeia inumerável tem limitante superior, não, porque se você pega uma cadeia numerável de subconjuntos inumeráveis, você une, isso ainda é inumerável, e limita todos os caras da cadeia, portanto, show! Mas, P não tem elemento maximal, Pega um elemento na sua ordem parcial, esse elemento na sua ordem parcial é um subconjunto inumerável da reta, afirmação, tem alguém que ainda é inumerável que contém ele propriamente, porque a reta é não inumerável, tem alguém de fora, se eu acrescentasse alguém de fora, aumentei. Então, trabalhar só com cadeias inumeráveis não dá certo, você tem que, de fato, trabalhar, precisa que seja qualquer cadeia para funcionar. E é isso, então, lema de zone demonstrado, no PDF, tem umas aplicações lá, tem Rambana, que está demonstrado lá, como exemplo, aquele, do que eu tinha falado, da troca de Steinitz, está lá feito, tem, para quem nunca viu coisas de ultrafiltro, que a gente vai usar filtro nesse curso também em algum momento, mas a gente pode adiar isso, aí agora o vídeo acaba, mas talvez a aula continue, não sei, tchau!